Eu Prometo Eu Prometo Boa tarde No ar mais um SBT e você é o som do cantor Guilherme, chefe de seus músicos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. O programa de hoje está especial, cheio de dicas de saúde, de finanças, de turismo. Está cheio de coisa boa. E não rola só aqui na telinha do SBT, também pelo Facebook do SBT Santa Catarina. Então lá você pode curtir, comentar, dar a sua opinião. O programa está cheio de coisa boa. Hoje nós vamos revelar quais são os mitos e quais são as verdades que envolvem o chá de hibisco. Ele realmente ajuda a emagrecer? Hoje também tem dicas de turismo. A nossa equipe fez um passeio pela Serra Catarinense em São Joaquim e descobriu uma árvore muito especial e a gente vai mostrar tudinho sobre ela. E esse ano completa 35 anos das novelas mexicanas no Brasil e vamos resgatar toda essa história e relembrar várias tramas de sucesso. Dica também hoje de tratamento, utilizando as famosas águas termais. E mais um episódio da segunda temporada da Caravana Internacional da Moda na Tailândia. Agora quem está pronta para trabalhar duro é a nossa equipe, que acaba de desembarcar em Copipi para os primeiros dias de fotos. O que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Obrigada Guilherme, obrigada aos músicos. Daqui a pouquinho a gente vai falar da tua carreira, ele que saiu de Lages, agora está na capital. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Bom, a gente começa o programa dando dica de alimentação, dica para uma vida saudável, para dar aquele empolãozinho, né? No famoso, aquele desejado emagrecimento. A gente vai saber tudo sobre o famoso chá de hibisco. Afinal, o que é verdade e o que é mentira sobre essa planta dizem que ajuda realmente no emagrecimento. Será? Quem vai me dar todas as informações sobre o hibisco é a nutricionista Anauã Franco. Tudo bem Anauã? Tudo bem. Bom, tem várias coisas que falam sobre o chá de hibisco. E como hoje em dia na internet há um mar de informações certas e erradas, vamos esclarecer. Ele ajuda no rejuvenescimento, na imunização, é verdade ou é mito? É verdade. O chá de hibisco tem vários fitoquímicos, principalmente as antocianinas e as catequinas que realmente dão esse efeito de prevenção do envelhecimento da pele. Além disso, o chá de hibisco tem vitamina B1, que também é super importante para a nossa saúde cutânea. E da questão da imunidade, o chá de hibisco também oferece essa propriedade, já que ele é tão rico em antioxidantes. E além disso, ele é antibacteriano e antifúngico, então vai estar aumentando a imunidade, principalmente agora no inverno. Bem interessante. Uma coisa que eu escutava quando eu estava grávida, ele pode comprometer a fertilidade? Ah, sim. Os estudos que a gente tem até o momento é que o que causaria infertilidade é a raiz do hibisco, não as folhas como a gente utiliza. E tem estudos em ratos que mostram que traria infertilidade aos homens, mas uma dosagem muito alta. Então o ideal mesmo para quem está no processo de uma gestação, tentando uma gravidez, é dar uma moderada no chá de hibisco e intercalar com outros. Não precisa deixar de tomar, mas dar uma intercalada e não exagerar no consumo. Antes de eu perguntar da TPM, assunto que a mulherada toda fica preocupada, esclarece direitinho exatamente o que é o hibisco. A planta, a flor, as pessoas confundem um pouco. Sim, o hibisco é uma flor e como eu disse, a gente usa o chá, é o cálice da flor, que a gente toma, a gente faz a infusão do chá de hibisco, o cálice da flor. E aí para a gente conseguir mais as propriedades dele, o interessante é consumir, como eu trouxe aqui, a flor mesmo desidratada, do que de saquinho, porque está mais fragmentado. Então quanto mais íntegra a planta, maior as propriedades que a gente consegue estar se beneficiando. Agora vou falar então da TPM. Hibisco ajuda na TPM? Ajuda principalmente em uma das maiores reclamações das mulheres, que é no inchaço e retenção de líquido. Ele melhora a nossa microcirculação e ajuda a eliminar toxinas, então ajuda bastante nessa questão da retenção de líquido. Pressão, ele ajuda a controlar a pressão? Ele ajuda bastante a controlar a pressão, justamente por essa questão dos antioxidantes, ele é um hipotensor. Até pessoas que têm pressão baixa ou que fazem uso de medicamentos para baixar a pressão, é bom estar evitando o chá de hibisco, porque ele já faz essa função. Colesterol, ai o colesterol! Ele ajuda bastante. A maioria dos benefícios do chá de hibisco é devido aos antioxidantes dele. E esses antioxidantes fazem um efeito cardioprotetor e vasodilatador. Então vai estar ajudando na redução do colesterol. Você trouxe o hibisco aqui em diferentes formas, né? Eu queria que você falasse aqui, a gente tem o famoso chá. Sim. Eu trouxe outras ideias para a gente não ficar só no chá, não só no chá, porque dá para fazer muitas coisas legais com o chá de hibisco. Eu trouxe aqui o chá de hibisco batido com frutas vermelhas, que no caso eu usei amora, mirtilo e morango. Para quem acha que o hibisco é ruim, que é azedinho, coisas que as pessoas falam e não gostam de tomar o hibisco puro. Muito bom! Muito gostoso! Amora, tu botou amora... Morango e mirtilo. E daí, para a questão da pele, essa combinação ideal, é super antioxidante, super protetor do tecido cutâneo e evita o envelhecimento precoce. Você misturou tudo, bateu no liquidificador? Bati no liquidificador. Você fez o chá e depois bateu com as frutas? Fiz o chá e bati com as frutas. Sem segredo, rapidinho, bem fácil. Aqui também o que tem? Essa é uma água aromatizada, que a gente pode estar bebendo durante o dia. Eu coloquei o hibisco com a canela e o gengibre, que são termogênicos. Então ajuda bastante na eliminação de líquidos, evitar a retenção e aumenta o metabolismo. É uma super combinação isso aqui. Super combinação. Olha, a canela rouba a cena. Fica bem docinho, né? A canela rouba a cena completamente do gengibre. Às vezes a gente faz um suquinho detox, por exemplo, o gengibre dá aquela... Mas aqui nem aparece. Prevala essa canela, né? E essa questão, por exemplo, você deu algumas sugestões. Quem quer tomar o chá, por exemplo, pode adoçar só o chá com o que você recomendaria? O ideal é não adoçar. Não adoçar. É acostumar o paladar para o não doce. Quando quer adoçar, eu sempre sugiro de, por exemplo, estar fazendo um chá de hibisco com chá de canela, que é um pouco mais doce. Um chá de hibisco com chá de erva-cidreira, que é mais doce. Ou até mesmo de camomila, para a gente estar realmente mudando o paladar. O ideal é não adoçar mesmo. Pode ferver a água, ferver mesmo, e aí colocar as folhinhas. Isso. O ideal é a gente ferver a água, assim, para 200 ml. A gente usa uma colher de chá da folha, da pétala. Só uma colherinha? Só uma colherinha, sim. Eu achei que era mais. Não precisa ser mais. Com uma colherinha, a gente já consegue os benefícios do hibisco. Estou tomando doses triplas em casa. Não pode exagerar na dose, porque o excesso do chá de hibisco também é tóxico. Ele realmente ajuda a emagrecer. Ele ajuda a emagrecer pelas propriedades antioxidantes. Claro, não é milagre, mas é um auxiliador do processo de emagrecimento. E ele também ajuda a emagrecer, porque ele controla os níveis de glicose e insulina do nosso sangue, e também melhora o trânsito intestinal. Então, esse combo ajuda bastante no emagrecimento. Muitas coisas boas. O hibisco só agrega, então. Só agrega. Adão, obrigada pela presença. E agora a gente já sabe, então, que o hibisco a gente pode estar inserindo em vários momentos do dia. Sim. Obrigada. Agora a gente vai mudar de assunto. Saímos de alimentação para falar de uma coisa que todo mundo gosta de fazer, turismo. A nossa serra, a Serra Catarinense, ela é recheada de lindas paisagens. E a nossa equipe foi para São Joaquim. E por lá encontrou uma árvore cheia de história surpreendente. Vamos ver, então, como é que foi esse passeio. E amanheceu na Serra Catarinense e a gente já está pronto para mais uma aventura. O pessoal já está chegando e os cavalos já estão encilhados. Sabe o que a gente vai conhecer hoje? A maior araucária do Brasil. Ela tem cerca de 15 metros de circunferência e quase 42 metros de altura. Vamos comigo conhecer? Nós estamos em São Joaquim, em uma pousada na pequena Vila do Pericó. A nossa equipe já se prepara. Nós decidimos ir a cavalo, enquanto outro grupo preferiu a caminhada. Mas todos com o mesmo objetivo, conhecer a famosa araucária. Foram cerca de 10 minutos de cavalgada. Agora a gente vai entrar em mata fechada. Para daqui a mais uns 10 minutos, mostrar para vocês a maior araucária do Brasil. A araucária é considerada ouro verde. Comum na Serra Catarinense, ela é a produtora do pinhão. Um dos mais importantes ingredientes da culinária da região. Ela é protegida do corte desde 1998. Porém, cada vez menos vista. Então, poder observar uma árvore dessa espécie, quase milenar, é realmente impressionante. E ainda na ida, a gente parou um pouquinho para descansar. E claro, também para aproveitar essa linda paisagem. E teve uma coisa que chamou muito a nossa atenção. Os chachins que tem aqui. O chachim, ele cresce cerca de 1 a 2 centímetros por ano. E esses aqui do meu lado, eles são centenários. Olha só o tamanho deles. O caminho não é tão longo, mas eu garanto que não foi fácil. E agora a gente já começa a se aproximar do tão famoso pinheiro. O pinheiro, em média, tem de 300 a 400 anos. Esse aqui estima-se ter mais de 800. E olha só o tamanho dele. É realmente surpreendente. E foi o seu Antônio que trouxe a gente até aqui. Foi o nosso guia para conhecer a tão famosa Araucária. Seu Antônio, há quanto tempo já o senhor traz as pessoas aqui? Trago as pessoas aqui aproximadamente já há uns 10 anos. Vem com muita frequência, praticamente vem todos os dias aqui. É uma árvore que chama muita atenção. Na realidade é uma fêmea e ainda produz pinhão. Tem aproximadamente mil anos. Dona Joana, cansativa caminhada? É, um pouco. Mas para mim, que já vivo aqui há quase 30 anos, para mim é uma facilidade. É muito bom trazer o pessoal para conhecer. É uma experiência para eles que nunca fizeram a trilha. Uma experiência nova. E eu realmente nunca imaginei que eu ia conversar com você diretamente de dentro de uma Araucária. Para se ter noção do tamanho dessa fenda, cabem cerca de 3 cavalos desse mesmo porte. E é realmente incrível o tamanho da árvore. E é assim que nós retornamos à pousada. Um pouco cansados, mas completamente realizados de termos conhecido esse verdadeiro espetáculo da natureza. Viram que dica boa para quem vai para a Serra Catarinense? Então, ir lá conhecer a Araucária, a grande Araucária. Agora a gente vai dar dica, só que é dica para lidar com dinheiro. É bom, né? Dinheiro é bom, só que tem que saber administrar. Então, agora vamos dar dicas valiosas, principalmente para as mulheres. Vamos saber como podemos fazer render o nosso salário, como administrar melhor as finanças. Saúde financeira é fundamental na nossa vida. E quem me ajuda nesse desafio de entender melhor essa questão é a planejadora financeira, a Annalisa Dauzoto. Annalisa, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui. Annalisa, muito se fala que mulher é muito consumista, mulher gasta muito, que mulher com cartão de crédito é um perigo. A gente escuta essas piadinhas, comentariozinhos e tal. Isso está indo por terra? A mulher está aprendendo a lidar melhor com o dinheiro? Na verdade, homens e mulheres brasileiros gastam muito mal. Gastam diferente, as mulheres gastam diferente. Às vezes a gente é mais ligada em pequenas coisas e os homens fazem gastos maiores, de um modo geral, mas de qualquer forma, 32% dos brasileiros conseguem ter algum dinheiro guardado. Então, a gente está falando que mais de dois terços não guarda nada. Então, é um problema nacional. A melhor forma de administrar, por exemplo, vamos falar de investimentos. A mulher vai começar por onde? Ela vai procurar a bolsa, ela vai procurar a poupança. Essa questão de saber aonde investir, como investir, é difícil para as mulheres? É, esse é um tema muito legal de ser abordado, porque as mulheres, de um modo geral, elas não tomam decisão de investimento. Elas delegam para o homem, que também não teve educação financeira em lugar algum. A gente não estudou finanças pessoais, a gente não teve educação financeira nas escolas. Então, mas as mulheres têm mais medo do que os homens. No entanto, quando as mulheres aprendem a investir, se tornam investidoras melhores do que os homens, porque são menos ousadas e são mais comedidas. Cartão de crédito, como lidar com o cartão de crédito? As mulheres aí que estão nos assistindo. O famoso cartão, que a fatura vai chegar, mas uma hora ela vai chegar, né? Bom, o cartão de crédito é muito importante que a gente tenha disciplina financeira. A gente precisa saber para onde que está indo o dinheiro. Então, se a gente não tem controle sobre o cartão de crédito, sai gastando por conta, deixa o cartão de crédito em casa. Não carrega o cartão de crédito. A gente precisa ter estratégias para lidar com as nossas questões emocionais. Finanças pessoais têm muita emoção na parada. Então, estar na TPM, não vai no shopping. É uma dica que funciona muito. Boa, gente! Estar na TPM, não vá no shopping. É porque a gente tende a assumir mais riscos. A gente fica mais ousada ou mais irritada. Daí a gente não calcula direito que vai ter que pagar aquela fatura. Ah, vou dar um jeito. Não é assim. Então, é melhor não ir no shopping, né? Mas o ideal é ter planilha de controle financeiro. É uma ferramenta muito importante. Tem várias na internet. A gente também fornece planilha de controle financeiro. É muito importante que a pessoa faça o controle financeiro, que é um pouco chato, mas ele é necessário, pelo menos uns seis meses. Porque daí a gente aprende quanto que a gente pode gastar com aquelas despesas variáveis. Quanto que eu posso gastar com lazer para a mulher. Quanto que eu posso gastar com roupa. Para mim, isso é fundamental. Roupa, sapato, salão, por aí vai, né? Exatamente. Aí tu tens a cota do mês para o salão. Tens a cota do mês para roupas, sapatos, os acessórios. Então, assim, é libertador você saber o que cabe no seu bolso. Sempre lembrando que a gente precisa gastar menos do que ganha. A gente precisa guardar um dinheiro para a gente atingir os objetivos financeiros. Comprar casa, ter uma aposentadoria confortável, fazer uma viagem. Então, é bem importante a gente saber o que cabe no nosso bolso, o que a gente pode fazer para que a gente gaste melhor. O negócio é saber gastar. Tem alguma dica de algum aplicativo que possa estar baixando no smartphone, por exemplo, para instalar uma planilha no celular? Tem aplicativos bacanas. A referência é o Guia Bolso. Mas as planilhas eletrônicas ainda são mais válidas, porque elas te dão um relatório... O importante é você extrair dali informação para você aprender a gastar melhor. A que a gente prefere é que a gente fornece. Lá da gente, da Parmais. A gente fornece planilhas eletrônicas gratuitas, estão lá no nosso site. E a gente tem toda a nossa metodologia. E aí a pessoa consegue aprender, porque existem as despesas do dia a dia e existem as despesas eventuais. Essas despesas eventuais é que a gente se atrapalha muito. Que é que todo mundo tem. Ah, o meu telefone quebrou, eu quero minha geladeira que quebra, eu quero fazer uma viagem, mas eu só faço essa viagem uma vez a cada dois anos. Mas elas vão variando. E é isso que atrapalha muita gente de guardar um dinheiro. Então, essa metodologia que a gente aplica, a gente sabe que há sete anos que a gente faz isso, que funciona, que dá resultado. Compras supérfluas vão, acabam levando dinheiro? Muito. Ah, só uma coisinha aqui. Não, só aquela caixinha. Só aquele quadrinho ali pro quarto do meu filho. Só aquele negocinho. E vai o dinheiro. Muito. Então, por isso que é legal ter esse bendito controle financeiro. Ele é necessário. Imagina uma empresa não fazer controle financeiro. Não saber aonde que tá indo dinheiro. A pessoa física é mais simples, mas ela é tão importante quanto. E aí a gente pode, se a pessoa gosta muito de fazer essas compras, ter uma cota. Uma cota semanal. Primeiro começa a mensal, né? Ver o que que gasta. Observa como que eu faço pra gastar melhor. Daí depois pega essas... Determina a cota semanal. Semanal é bem mais fácil de lidar. Salão. Então, assim, poxa vida, se eu tenho minha cota mensal e eu fui num salão porque eu tive um casamento, resolvi pintar o cabelo, não sei o quê, estourei a minha cota, então aquele mês já acabou. Entendeu? Deu, né? Comprar tudo, se a gente conseguir depois transformar em cota semanal, a gente consegue ficar mais feliz até mesmo, satisfeito com a gente mesmo, porque a gente conseguiu, inclusive, comprar essas pequenas coisinhas que estavam previstas no nosso orçamento. Annalisa, obrigada pelas valiosas dicas. Agora em casa, todo mundo, a mulherada principalmente, vamos fazer uma planilha, vamos ver se a gente estoura a cota mensal ou não. Obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. Bom, gente, agora uma pausa super rápida, não muda de canal, porque no próximo bloco nós vamos mostrar as águas minerais para o tratamento de doenças respiratórias e cardíacas. Tem também mais um episódio da segunda temporada da Caravana Internacional da Moda na Tailândia. Está todo mundo ansioso para começar o trabalho e além de acompanhar tudo isso, a gente também vai conhecer a ilha, saber tudo o que tem para fazer por aqui, quem é que vem, o que a gente come, que música toca. E ainda os 35 anos das novelas mexicanas no Brasil. A trilogia das Marias conquistou o coração dos brasileiros. Maria Mercedes, Marimar e o maior sucesso das três, Maria do Bairro. E tudo por trazer essa marginal para se divertir. Olha, olha, pode parar, porque está me provocando. O tempo não para, pra eu dizer, me arrependi. Sempre chorar, sempre sorrir, quem me entregou o seu coração. Mas eu sei, quanto tempo leva, pra sarar as feridas que você deixou. Ah, eu sei, você já não se importa, pois tudo já passou. Eu conto os dias que tive por acaso, conto as semanas que sonhei com você. Vou somando os meses que tive com o outro, e os anos que não consigo te esquecer. Vou contando as horas que passamos juntos, cada segundo, cada beijo seu. E o que eu percebi foi um triste desfecho. Essa nossa história, garçom, desce mais um agora.